Música Nessa estrutura do DNA, as pontas dele são o telômero. Quanto menor esse telômero, maior o envelhecimento biológico da pessoa. Claro que esse envelhecimento ocorre de forma gradual ao longo da nossa vida, mas em alguns casos ele pode ser acentuado em alguns fatores. O envelhecimento pode vir pelo próprio sedentarismo, tabagismo, câncer, obesidade. Todos são fatores que fazem com que haja um aceleramento desse comprimento do telômero, da diminuição do telômero. Música Nós dividimos os grupos em três. O primeiro foi com as mulheres de fibromialgia, de 20 a 50 anos de idade. Um grupo sem a síndrome da fibromialgia, na mesma idade também, de 20 a 50 anos. E um grupo de mulheres idosas, de 50 até 75 anos. E aí nós comparamos entre esses três grupos o envelhecimento biológico precoce, fora outros fatores também, como a ansiedade, a depressão, o nível de vitamina D. O que a gente tinha como uma hipótese, ela foi comprovada. Então, as mulheres com fibromialgia, realmente elas apresentam um envelhecimento biológico precoce similar ao das idosas e diferente do grupo sem a fibromialgia. Vendo o exercício, a funcionalidade do exercício para a mulher com fibromialgia, o ideal é que sejam feitos exercícios de força, de aptidão cardiorrespiratória, de flexibilidade, para que dê uma junção de tudo isso e que os resultados sejam melhores para elas. A principal conclusão do nosso estudo foi que, realmente, o exercício físico, ele melhora a qualidade de vida das mulheres com fibromialgia. No sentido de que a gente melhora a força muscular, aumenta a aptidão cardiorrespiratória, melhora a flexibilidade e, a partir dessas melhoras, ela vai interferir nos outros sintomas também, como o envelhecimento biológico precoce, que foi o que nós vimos no nosso estudo.